Um cavalo foi abandonado pelos donos no meio da pista depois de quebrar a pata. Isso foi na QNL 24 entre Tragatinga e Ceilândia. O bicho ficou agonizando no meio da rua. Muita crueldade, olhei. É inacreditável que nos dias de hoje a gente ainda veja um caso absurdo como isso acontecer. Gente, ó, o animal no meio da pista, o cavalo caiu, quebrou a pata, tá lá com a fratura exposta, os carros passando. E o dono abandonou o bichinho no meio da pista. Temos que acabar de vez com as carroças no DF, dar um fim à exploração animal. Estou participando de um grupo de trabalho que busca soluções viáveis para que os carroceiros troquem as carroças por veículos elétricos. E a gente tá aqui aguardando, já ligamos pra polícia. E o bichinho tá ali no meio da pista, no sol. E o vagabundo, o dono dele, abandonou ele. A gente lembra que carroças são proibidas no DF, mas não tem fiscalização. Inclusive, já tem projetos que tramitam na Câmara Legislativa, justamente pra pessoas que trabalham com veículos de tração animal. Recebem, por exemplo, aqueles famosos tuk-tuk. Vamos acompanhar, inclusive, aí pra que essa lei seja aprovada, né? Evite botar esses animais carregarem tantos pesos, por exemplo, e dê essas motos pra esses trabalhadores que precisam. E tiram o sustento da família desse tipo de situação aí. Vamos acompanhar? Sim, mas é muita covardia ver cenas como essas.